Atefatos brilhosos e estranhos no meio dos seus jogos? O driver parou de responder sem aparente explicação? Seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum? Assistência técnica e reparo de placas de vídeos, placas-mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTK Informática, orçamento sem compromisso e links na descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo e eu tô aqui com o jogo Battle Chasers Night War O jogo tá em promoção na Steam, é um jogo que eu vi pela primeira vez no canal do BRKS Edu O jogo tá rodando com tudo no máximo aqui, em 1440p É um jogo leve, é um RPG por turnos, né? Que eu vejo o pessoal falar muito bem dele E que pra ser muito sincero, eu estou bastante decepcionado Pelo que eu vi até agora Bom, eu tenho ali basicamente uma hora de jogo Eu sei que é muito pouco pra você julgar pra um RPG Vocês tão vendo ali que eu tenho três personagens, né? E eles chegaram nessa ilha aqui pra procurar algo sobre a mana Que é a energia que move a magia e o mundo, blá 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 E eles foram atacados e caíram aqui E se separaram, né? Então alguns personagens estão perdidos ainda Eu tô atrás desses personagens Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é que isso daqui Me parece O roadmap do jogo, né? Mais ou menos como se fosse um Final Fantasy O jogo lembra muito Final Fantasy Principalmente o combate Aqui foi aonde eu Daqui foi da onde eu saí, né? Aqui foi aonde caiu o negócio O meu barco voador E... Bom, vou entrar aqui no menu pra vocês darem uma olhada Vocês veem que é um RPG Um RPG bem clássico mesmo E eu tenho esses três personagens aqui Julie Que ela carrega lá Ali o legado de Aramos Que é o pai dela, né? Que tem essa... Essa manopla aí E blá 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 Bom Quando eu entrei aqui no jogo A primeira vez Eu falei assim Pô, jogo sensacional A primeira... Primeira parte que você... Que você aparece lá Onde caiu o barquinho Eu vou mostrar pra vocês como é Isso aqui é um vilarejo Olha lá Ruínas do vilarejo Eu não consigo entrar no vilarejo Sacou? Eu não entro Eu não entro Eu achei um personagem aqui Você não entra no vilarejo Deixa eu mostrar aqui pra vocês outra coisa Esse aqui é um outro vilarejo Caminho danoso Um outro vilarejo Um outro vilarejo Então eu tenho aqui Uma taberna Vou entrar na taberna Ele não entra Vamos conversar E aqui você conversa com os caras O jogo tem em português Você pode comprar Vender Descansar Só que você não entra na cidade Quer dizer A cidade está no roadmap Quer dizer É... Eu estou até com medo De passar o tempo Do jogo aqui E eu... E eu não poder devolver isso aqui Porque sinceramente, cara Caralho É... Eu sei que é muito pouco tempo de jogo Entendeu? Muito pouco tempo de jogo Mas da mesma forma Que eu me encantei com o jogo no início Eu me decepcionei totalmente Quando eu vi que eu simplesmente não posso entrar numa cidade Não tem a cidade E... Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como é que é Na outra Na outra Visão do jogo Quando você entra em algum lugar E quando você entra em algum lugar É... Geralmente são algumas duggions Que você entra Quer ver? Eu vou entrar aqui, ó Ó Portal do Sul Há uma porta imponente Cercada por Ruínas cobertas de muro Há um pântano trovejante Mais adiante Aproximar-se pela porta Aí eu vou entrar lá Tipo numa duggion, né Portal do Sul Área de exploração Eu posso trocar aqui pro meu boneco Cada um deles tem um tipo de um poder, né Diferente pra você alcançar algumas localizações aqui na fase E é o seguinte Como eu disse, essa porta não se mexe Ainda É... Pelo que eu vi Algumas Partes do jogo São feitas Com programação Procedural Ou seja São algoritmos Que geram as duggions É... Você jogou moeda no poço Houve barulho... Não Pô, joguei 100 moedas ali, caralho No poço Ou seja O jogo me parecia muito Muito promissor Assim 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 Eu falei, pô, vou entrar na cidade assim Vou conversar com os personagens assim E tal E pelo que eu vi Não tem nada disso No jogo Não tem nada disso Provavelmente são várias duggions Procedurais lá Geradas É... Automaticamente E aquele mapa ali Que você simplesmente não explora as cidades Que você simplesmente não explora as cidades Esse aqui é o portão, né Eu devo ter que encontrar alguma coisa aqui pra abrir o portão Vamos lá Vamos lá É... Cara, eu sempre fui um cara que Defendo os jogos indie Defendo os jogos indie Essa parte aqui não é procedural Porque é muito pequeno Aqui tem alguma coisa Vamos ver se eu... Não é licuura Não Beleza Não é por aqui E... Eu sempre sou... Eu sou um cara que defendo muito É... Os jogos indie Só que... Caralho Parece que os jogos indie, cara Sempre tem alguma coisa que falta Tudo bem que, porra Tem a... A... O tempo que os caras precisam desenvolver Tem a grana Que os caras não tem Vamos mostrar um combate aqui pra vocês O combate de turno Bem maneiro No estilo Final Fantasy Idêntico, né Os Final Fantasy antigos Habilidade Habilidade E... Porrada, item Ou fugir Só que pra mim, cara No caso desse jogo aqui Caralho Tá me parecendo uma parada Sei lá Extremamente... É... É... Preguiçosa Ah, os personagens são maneiros Investigaram o acampamento Aí eu entro aqui Vamos ver Esse acampamento aqui Eu já passei Já passei Quer dizer Essas partes aqui Que são... Que são menores e tal É... Você entra assim Com o personagem assim Tá ligado? Mas agora Quando você tem que ir numa cidade Que você vai Quer conversar com as pessoas E tal E ver o que tá acontecendo Não tem Não tem Aí qual foi? A ideia dos caras Era essa mesmo? Faltou recurso? Pra fazer a porra do jogo? Foi preguiça? Caralho Não sei Aqui é mais um portão Que tá fechado Ninguém nota Vale da floresta Simplesmente tem as coisas Que você não entra Foda-se Não entra Não entra Não entra Ruínas do Foda-se Não entra Foda-se O jogo é Alá caralho Então tá ali Naquela casinha Não vai Também Não vai E eu devo ter que fazer Alguma coisa ali Naquela cidade Falar com alguém Eu tô tão decepcionado Com o jogo Que eu cheguei Até essa parte E falei Pô maneiro World map Igual do Final Fantasy Vou entrar nas cidades E vai ter coisa Pra caralho Pra fazer Não tem Cara Não tem Cidade A cidade do jogo É isso aqui Ó Caminho Aqui Aqui deve ter Alguma coisa Eu acredito que Nós encontramos O bandido Que você Tras da cidade Em sua possessão Foi uma letra Que nós não tínhamos Ei Ei Aqui O Inglês É fresco Qualquer coisa Outra Outsiders Arriving A Island Likely Outsiders Does that Well Hard to make out Entirely What's that Meitest Military Fortification Sobret Long Abandoned But Bandits Have been going In and out Gate north The town Is locked To keep People from Wondering Oh I've got A chave Para eu Subir Ali Na parada Tá Foda-se Vamos lá Vamos passar Por aqui Vamos ver Se em algum lugar Vai ter uma cidade Onde eu vou Poder entrar Não Continuo Nesse mapa Aqui vai ter Um combate Um mapa Combate E eu ouvi Muita gente Falando Do jogo Pô O jogo Espetacular É o caralho Porra Você precisa Jogar Battle Chaser Eu tô com vontade De jogar Essa porra Há muito tempo Cara Só que Caralho Não Cara Eu sinceramente Não consigo entender Cara Foi um jogo Feito Pela Os caras Pegaram recurso No Kickstart Nossa Eu quero só Passar Pra ver Quero só Passar Eu realmente Tô bem puto Com essa porra Aqui Cara Realmente Tô bem puto Com essa porra Aqui Aqui A estrada Acaba Nas ruínas Aqui Parece que era Alguma coisa Militar Deve ser Os antigos postos Significa que O vigia Tá perto Quer dizer Aqui Eu posso Entrar Aqui Eu entro Vamos ver Quer dizer Aqui Aqui Eu entro Foda-se Foda-se Aí Tem um bichinho Pra brigar Ali Cara O bicho é forte Pra caralho O cara Tem uma luva De boxe Malandro E aí E aí E aí E aí Ele se cura Né Ela E aí E aí Não é Menegue rio E aí 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 Matou o robô, matou o robô. Estão com sangue alto. Dá uma proteção nele que é mais forte. Tchau, tchau. Sei lá, pessoal. Sei lá, cara. Caralho. Sei lá, parece que... Pô, nem eu consigo cagar o jogo com umas decisões que eu não consigo entender. Bom, não quero lutar de novo. Vou lá pra ver se tem alguma cidade aqui pra entrar porque... Porra, cara. Só tô ficando muito puto mesmo, cara. Só tô ficando muito puto mesmo. Não dá pra entender. Tem coisas que não dá pra entender. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui, do robozão, não enche, não posso usar magia aqui, então vamos usar um item, foda-se, ali é uma parada que eu vou entrar, vamos ver então, vamos ver, parece que é uma parada que eu vou entrar ali, aqui eu já estou aqui,culpa, olha, Steven, está aqui, olha, 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 olha o cara lá, olha, 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 olha. Coleira, te luso foi bem atrás, olha, olha! E aí Vamos lá Cara, é reembolso certo Certo Fui